Chega mais pessoal, aqui no vídeo de hoje eu vou trazer a minha namorada Irla para experimentar algumas das fragrâncias que eu mais gosto aquelas fragrâncias que eu mais curto, algumas hypadas ou não e ela vai experimentar e vai dar uma nota de 0 a 10 vai dizer se gosta, vai ser de acordo com o gosto dela mesmo tá bom? Tá pronta para experimentar essas fragrâncias? Mas antes eu queria pedir a você que não é inscrito para se inscrever aqui no canal você que é o de paraquedas aí, gosta desse tipo de conteúdo para deixar o like nesse vídeo, nos vídeos que você assistir e ativar o sininho também para não perder nada e a gente vai começar com a primeira fragrância masculina que ela vai experimentar ela vai experimentar vendada, certo? que é para ela não saber qual é o perfume que eu vou estar borrifando aí ela vai dizer se gosta ou não e depois eu mostro eu odiando todos no final depois eu mostro o perfume para ela então vamos começar essa aqui é a primeira fragrância, eu vou deixar o nome aí embaixo, certo? que ela vai dizer se gosta ou não eu vou borrifar aqui para ela sentir na fitinha mesmo, certo? pode segurar aqui a fitinha, negatona, isso sente aí, certo? essa fragrância hum, deixa eu ver tem que dar uma nota, né? gostou pelo menos? é bom é bom? eu acho hum que eu vou começar dando um 7 um 7 porque eu achei bem refrescante eu achei refrescante esse perfume aqui é o Armani Cold aqui é a versão eau de parfum é uma das fragrâncias mais românticas de todos os tempos em 2004 ele foi lançado a versão original e em 2006 ele ganhou inclusive a da fundação da fragrância a premiação da melhor fragrância do ano e tal e lá pra cá vem sendo muito vendido tem vários flancos essa aqui é a versão parfum na verdade vamos lançar a versão parfum essa aqui é a versão ou de parfum dessa fragrância incrível mas e aí, você gostou ou não gostou? é bom por que você deu um 7? porque eu achei refrescante aí um 7 porque é refrescante o que será esse? tudo bem então Armani Cold aqui nota 7 e agora eu vou trazer essa fragrância aqui a segunda fragrância vocês de casa já estão vendo o frasco eu já coloquei também o nome aí embaixo vou borrifar aqui já tá no ar já o cheiro ela vai sentindo segura não, segura e vai sentindo na fitinha gostou? acho que sim eu tô com medo de dizer não, tem que dizer o que você acha deixa eu ver é um pouco cítrico, né? é sim não precisa dar os temas técnicos não porque a gatona por mais que ela seja minha namorada ela tem vários perfumes legais mas ela não é muito não tem nada assim na perfumaria não certo, pessoal? por isso que eu trouxe ela que eu acho que o importante é dizer se gosta ou não gosta eu gosto mas eu não gosto muito de perfume cítrico então é o seu mas ele tá você diz é melhor do que o outro não, se for melhor se dá outra maior se for pior dá outra menor já tem como base, né? sim, deixa eu ver eu vou dar um 6 deu um 6 então você gostou mais do outro perfume, não é isso? é então tira, tira a venda a galera da internet vai lhe crucificar porque é nada mais da menos do que o Salvai da Dior você deu nota 6 mas é assim mesmo eu amo da hora esse perfume pois é mas nota 6 você deu pra ele e assim o pessoal na internet é lá e cá, né? acha que essa fragrância tem cheiro de sabão em pó muita gente acha isso critica dizendo que é só cheiro de sabão em pó em alto preço, né? mas eu achei meio cítrico é mas é tem uma saída cítrica ele tem uma bergamota na saída ele tem uma lavanda a lavanda dessa fragrância é incrível não dá pra copiar, né? tem uma saída bem diferente mesmo a evolução também é muito gostosa eu tô chateada agora ah, mas é isso mesmo mas cegas você vê, né? deu nota 6 aqui pra eu salvar a Dior e a gente agora vai pra o terceiro perfume é da Dior, né? é o cara da Dior olhando pra mim e a terceira fragrância que ela vai experimentar é essa daqui, ó cheio de vocês, já estão vendo também já deixei o nome na tela aí, né? quem conhece perfume já sabe pelo frasco mas eu deixei o nome aí tá bom? vamos lá vou borrifar aqui já vou passar aqui pra ela, né? deixar uma balançadinha pra ela já sentir essa fragrância ah, não 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 gostou? acho que meu não sei tem um cheiro de de antigo um nota um? um eu já sei qual é qual é esse? acho que é o couro é, não nunca no Brasil mas eu odeio esse perfume eu odeio é nada mais na mesa do que um perfume de nicho de nicho um perfume de dois mil reais esse aqui é o Rassivada Inichane é só o perfume favorito do Júnior Barreiros que é o maior youtuber de perfumaria do Brasil é o top 1 da coleção dele mas é normal é uma fragrância que eu adoro eu acho também que se sentiu muito a saída dela a saída não é muito fácil ela já está evoluindo um pouquinho sim também um pouco de longe você vai se sentindo que é uma fragrância muito gostosa mas realmente as mulheres não gostam muito essa fragrância não é uma fragrância bem bem corpada não é uma fragrância tão fácil assim eu já vi outros vídeos de mulheres reagindo a essa fragrância e não gostam dela é interessante pra você ver como a perfumaria tem dessas coisas a perfumaria gosto é gosto às vezes o gosto feminino é bem diferente do que a gente o homem gosta de usar eu mesmo adoro essa fragrância eu me sinto muito poderoso quando uso ela mas eu tenho que concordar com ela que a saída não é tão fácil não e ela está sentindo a saída ela já sentiu a evolução em mim já achou cheiroso porque o que parece mas ela está sentindo a evolução ela está sentindo a evolução e não gostou deu nota 1 aqui pra o Rassivad em Lichane bom e agora a quarta fragrância essa aqui vocês de casa já estão vendo já já vou borrifar ela aqui ela já vai sentir já essa aqui é a quarta fragrância bem enjoado né sei se me agrada mais agora eu estou com medo não tem que ter medo é a sua opinião gatona diz o que você achou e não importa não se importa o que as pessoas falam não é o que você acha é fumar isso mesmo cada um tem um gosto sei me agrada mas peraí deixa deixa passar a saída um pouco assim e tal e aí qual é a nota que você dá pra essa fragrância eu acho que eu vou dar um 6 um 6 pois tira a venda você deu um 6 pra One Million Parfum fragrância de Pacabane isso aqui é um flunker do One Million do One Million lá de 2008 uma das fragrâncias mais vendidas de todos os tempos a barrinha de ouro já deve ter você pode não ser ligado em perfumaria mas já deve ter visto falar nessa barrinha de ouro né esse aqui é um flunker do One Million um flunker pra você que não ela sabe nem o que é um flunker tá vendo um flunker é uma nova versão do perfume entendeu é uma variação dele por exemplo eles lançaram o One Million aí o One Million Parfum é um flunker o One Million Privé é um flunker entendeu é uma fragrância que deriva da mesma fragrância original que foi criada entendeu chama-se flunker pessoal por causa também que não sabe e o One Million Parfum aqui é um flunker do One Million e é um dos mais queridos eu mesmo adoro essa fragrância aqui ela tem um desempenho absurdo ela fixa umas 10 horas ela projeta umas 4 horas e ela até um pouco compartilhável também mulheres podem usar porque não sei se você sentiu até um floralzinho você no começo achou um pouco joado mas esse floral na saída mas ela vai melhorando bastante eu pelo menos gosto muito você também já sim você também já me elogiou tem um dia chegar na sua carta até nada sua cunhada falou ah perfume bom quando eu cheguei se lembra desse dia era esse perfume aqui que eu tava usando mas enfim é uma fragrância incrível mas 6 é média tá bom passou né é irmão tudo bem vamos então pra próxima fragrância e a quinta fragrância é essa aqui pessoal essa fragrância aqui ó é a quinta fragrância a gente já já vou borrifar aqui já pra ela ir sentindo né vou entregar aqui pra ela sentir tá aqui minha mão pode pegar cheiro de interessante cheiro de que? sabe aqueles sabonete marrom antigo sabe em barra não sei se você já viu já viu esse sabonete mas e aí você nunca viu sabonete em barra marrom qual é a nota dessa fragrância? eu acho que eu vou dar um dois então tira você deu um dois pra o couro de Soloran zero pra mim é o zero que eu deveria dar pra ele você deu uma nota maior pro couro não eu me nego que pro racivado e dichane pessoal as pessoas vão brigar com você na rua vão escolher um país e vão xingar você no vídeo eu tenho uma jeitinha meu gostinho pois é ela deu nota dois pro couro e nota um pro racivado eu quero trocar eu quero dar zero pra o couro não é assim não você sentiu e gostou e quem é ele? é de Yohan alguém avisa pra ele viu tá tudo errado mas isso aqui é uma fragrância dos anos 80 nos anos 80 isso aqui era o melhor era o que realmente porque tem esse cheiro de sexo de cigarro esse sexapio antigo de couro mesmo de suau bem lá pra França tinha essa pegada eu não sei tinha essa pegada nos anos 80 e tanto você disse que era um sabonete bem antigo muitas coisas tentaram copiar essa fragrância aqui porque era o que tinha de referência como fragrância boa você nunca viu aquele sabonete marrom de barra? não, não estou lembrando não mas deve ter sido mesmo então vamos para a próxima fragrância e a próxima fragrância é essa aqui pessoal vamos ver o que ela acha dessa fragrância já vou borrifar aqui hum, é como que você riu eu estou sentindo que você está rindo e aí, o que você achou? não sei, eu acho que eu gosto gosta? qual é a nota? acho que eu vou dar um 8 muito, muito bem é a minha fragrância favorita é nada mais da mesma do que o Bleu de Chanel já usei muito com você mas eu não reconheci eu estou tudo errada hoje pois é, pois é o Bleu de Chanel é uma fragrância incrível lançada lá em 2010 é a fragrância é uma das mais hypadas é uma pena assim que ela é muito cara ela não tem um desempenho tão bom assim ela até que fixa bem ela dura bem mas ela não tem uma projeção muito grande ela não vai em outros cômodos ela não é aquela fragrância que você chega e todo mundo presta atenção entendeu? mas é uma fragrância bem simples inclusive a crítica dela disse que se cobra muito caro por uma coisa muito simples pode dar que realmente é uma coisa bem simples parece um um desodorantezinho uma coisa simples mesmo só que é tão bem feito é tão... mas é Chanel, né? é tão bem feito que dá essa coisa muito gostosa realmente pra quem sente mesmo com essa simplicidade então nota 8 aqui por enquanto pro Bleu de Chanel mas eu daria 9 não, mas vendo não vale o que vale é 100V vamos pra próxima fragrância e a próxima fragrância é essa aqui, ó já vou abrir aqui também pra borrifar vou deixando os nomes aí pra vocês irem vendo sabendo qual é se não tiver enxergando o frasco direitinho eu acredito que estejam vou rifar aqui já vou balançar um pouquinho né, porque pronto vou passar aqui pra ela pra sentir tá com um desgaste olfativo tá com um desgaste olfativo leve e assim, agradável eu acho que eu vou dar um 5 um 5 não, ela deu 5 pra o 212 VIP Man fragrância de 2012 não é leve não que ela falou não mas eu acho que é comum é, pior que é bem comum mesmo porque muita gente copiou essa fragrância e ela perdeu desempenho também não é a mesma bomba de 2012 não sofreu várias reformulações e vem perdendo desempenho mas é assim ainda é uma fragrância muito gostosa todo mundo sabe que minha favorita da linha 212 é o Black que é mais fraco do que esse mas é muito mais gostoso pelo menos eu acho mas ainda assim é uma fragrância muito boa porque ela nasceu pra ser baladeira mas ela é muito versátil dá pra usar no dia a dia também é uma fragrância que vai encaixar em quase todo tipo de ocasião então o 212 VIP Man aqui ficou com nota 5 na avaliação super rigorosa aqui da minha namorada eu não deu um 10 essa fragrância aqui que ela vai experimentar certo vou borrifar também passar pra ela, certo por aí e sinta não sei tá difícil agora não, disso você acha não se importa com ela não não, tá difícil sentir mesmo assim é porque você talvez esteja ficando já com uma foliga olfativa né é bom eu acho que eu vou dar um 7 um 7? isso então você deu um 7 pra o Ferrari Black o Scuderia Ferrari Black essa fragrância aqui pessoal é uma fragrância teoricamente barata da perfumaria importada essa Scuderia mesmo o Ferrari Black é de 2013 mas o Ferrari Black mesmo é de 99 é uma fragrância que já tem alguns youtubers que fazem na internet na rua com as mulheres comparando com o Bril de Chanel e com o Salvagem e ela ganha as mulheres preferem ela porque é uma fragrância realmente muito agradável não é à toa que é muito copiada tem vários perfumes nessa vibe é uma fragrância muito boa o problema dela é o que? desempenho desempenho muito baixo muito baixo mesmo ela só fica umas 4 horinhas projeta 40 minutos é uma hora só no máximo é uma fragrância essa aqui é uma água chuchu muita gente é muita gente compra essa fragrância aqui na internet achando que comprou é uma fragrância falsificada porque ela é tão fraca entendeu acha que ah comprei um perfume falso mas não é é realmente o Ferrari Black infelizmente tem um desempenho baixo existe muitos outros perfumes no mercado que cheiram igual a ele bem mais barato Paris Alizez La Rive é a própria Inondé enfim tem várias fragrâncias o Boss Bottle são muito parecidas aqui com o Ferrari Black muito mesmo idênticas é muito gostoso é uma fragrância muito gostosa mas é um pouco batida muita gente já usa essa fragrância há muito tempo é uma fragrância muito antiga mas sem sobra de dúvida é um clássico da perfumaria uma das melhores com certeza independentemente de desempenho ou não aqui o Ferrari Black ganhou nota 7 empatado com o Armani Code só atrás do Bleu de Chanel então vamos para a próxima fragrância e a nona fragrância que a gente vai testar hoje é essa aqui essa fragrância aqui vocês já estão vendo já já coloquei o nome na tela e eu vou burrifar pode pegar pode pegar zero 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 eu nem tava sentindo mas é péssimo você deu zero para o Tom Ford Black York são as minhas fragrâncias favoritas era a fragrância que o Michael Jackson era a fragrância que o Michael Jackson usava em vida a fragrância do Tom Ford estilista da Gucci que depois abriu sua própria linha e lançou foi a primeira fragrância um dos maiores sucessos é uma fragrância foi lançada originalmente feminina ela é feminina só que depois eles tornaram ela unissex por homens tanto usar é uma das maiores bombas da perfumaria mundial isso aqui fixa 10, 12, 13 horas projetam as 4 horas direto é tanto que vocês que estavam com o nariz quase não sentem nada mas essa aqui ela se espalha pelo ambiente ela é muito forte mesmo não você deu zero paciência o anterior eu não senti muito porque enfim mas esse aqui eu senti bem só que eu não gostei se não gostou então tudo bem foi uma das minhas favoritas essa orquídea negra é impressionante é impressionante mesmo mas é bom deixar claro que eu não estou avaliando o desempenho não é eu gosto do aroma também mas é isso mesmo essa fragrância aqui quem não gosta eu odeio é assim mesmo agora é estranho porque você já sentiu ela em mim e gostava talvez a evolução não sei mas enfim então você vê aqui quebrando tabus né então tudo que eu falei no canal esqueçam valeu a partir de agora é esqueça bum eu vou vou pra última fragrância então porque depois dessa aqui não dá não e a última fragrância que a gente vai provar hoje é essa daqui essa fragrância aqui certo eu vou rifar aqui ela vai dizer se gosta ou não bem pessoal eu acho que acabou a bateria dos microfones e o final do vídeo ficou sem áudio eu só vim perceber na hora da edição então assim eu não queria perder o vídeo o vídeo ficou engraçado ficou legal então eu não quis perder e estou fazendo esse final aqui mesmo gravando aqui espero que vocês tenham gostado o último perfume que ela avaliou foi o Scandal Pro ela deu nota 5 ela achou meio enjoado a saída achou uma saída enjoada mas ela até alertou que uma das fragrâncias que ela mais gosta é o Scandal Feminino e ela também achou bem enjoado na saída então assim a gente no final do vídeo deixa um alerta pra isso que às vezes você não pode conhecer um perfume só pela saída muitas vezes a gente vai em lojas e tal prova os perfumes pela saída e acaba não gostando das fragrâncias enfim ou então gostando só da saída e depois não gosta da evolução então certo mesmo a gente testar adquirir algum decante então pedir pra borrifar mesmo nas lojas e tal pra poder sentir a saída de verdade então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi um vídeo bem descontraído mesmo minha namorada não entende muito perfumaria mas é o gosto dela é a opinião dela aí vocês também podem deixar a opinião de vocês aí embaixo nos comentários convido mais uma vez você que não é inscrito pra se inscrever aqui no canal pra deixar aquele like nesse vídeo nos vídeos que você assistir e ativar o sininho também pra não perder nada tá saindo muita coisa legal se você gostou desse tipo de vídeo deixa aí nos comentários se você quer ver mais vídeos aí minha namorada deixa aí nos comentários também que eu vou tentar trazer mais vídeos pra vocês aqui então vou ficando por aqui sejam sempre bem-vindos eu fui e aí e aí e aí e aí Boa, boa, boa!